Ridículo! Péssimo! É por isso que ninguém assiste aos seus vídeos nas redes sociais. E hoje eu quero ensinar você, candidato, a como começar um vídeo nas redes sociais para ter mais engajamento e mais visualizações. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Inscreva-se nesse canal, deixe sua curtida e o comentário aqui no fim desse vídeo. Pesquisas apontam que apenas 20% das pessoas nas redes sociais vão além dos 10 primeiros segundos de vídeo. Então, se você quer que seu público assista ao seu vídeo e entenda aquilo que você está falando, invista nos primeiros segundos do seu conteúdo. E isso, é claro, significa que você não pode começar seu vídeo assim, ó, ó. Olá, meu nome é João da Silva, eu sou vereador de São João do Abacate e estou aqui no bairro do Limão para mostrar a situação da Rua da Laranja, que está toda esburacada. Chato, né? As pessoas não vão achar você menos educado se você não começar seu vídeo com bom dia, boa tarde, boa noite ou falar olá. Além disso, se o seu vídeo está na sua rede, você não precisa começar ele falando o seu nome. No começo do vídeo, você precisa gerar interesse, reter a audiência no seu vídeo. E para isso, você precisa ou chocar ou criar curiosidade nesse público. Isso, para que a pessoa do outro lado da tela pare para ouvir o resto do que você quer falar. Uma frase forte ou atingir o ponto G da sua audiência logo de cara é essencial. Lembra da Rua da Laranja lá do bairro do Limão? Que tal começar assim, ó? Absurdo! Uma vergonha a situação aqui da Rua da Laranja no bairro do Limão. Buracos e mais buracos. E por aí vai. Mas basta gerar o interesse da audiência? Como eu já falei aqui, antes de gerar o interesse, você precisa chamar a atenção para fazer a pessoa parar de rolar a tela nas redes sociais. E depois de gerar o interesse, você precisa mostrar que conhece as dores das pessoas, propõe soluções para elas e, principalmente, chamadas para a ação para fazer o seu público participar do seu conteúdo. Tudo isso está no meu curso online com 30 videoaulas. Como ganhar uma eleição com pouco dinheiro no Facebook. O curso mais barato e mais completo do mercado, ensinando você a fazer marketing político no Facebook. O link para comprar esse curso está na descrição do vídeo, está na minha bio, mas me manda uma mensagem que eu tenho um desconto bom só por hoje. E tchau! Tchau!